Música 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 Como é então? Tô gravando Tô gravando Música Inicio da rodada Música 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 tá lá morreu já pode vir o teu não tem ninguém já matei já no tempo tá na daiguinha três caixas a bomba foi plantada tava lá amou corpo no chão vai nada não refleta não falta não falta não falta não falta não olha aí olha aí vai dar volta eu acho que vai dar volta Olha aí E aí E aí a equipe Alfa venceu deixa comigo início da rodada então é você que eu falei que tá se matou porque eu já no começo da vida dele tá pô como que eu acho que tá tirando ninguém tá precisando assim não tá vendo que eu matei olha que a Ana gente o saco eu não parei já faz tem feito eu não faço aqui como ela eu tô falando ela é né ela jogou assim também na década já chegou tirando já tirando já sem nada eu vou pegar uma foto que é que faço aqui cara minha vida vem tirando você viu ele deu aquela olhadinha e virou com tudo ele já chegou atirando já é você tá red, tá red, tira nela atira, cara, dá um tiro lá em cima lá, o cara fácil, sei lá hotel, hotel, hotel hotel, hotel hotel, filhão lá lá, o cara fácil aí pra você, filhão aí o outro também um tiro ó lá, já tá esperando vamos soltar, vamos soltar vamos soltar comigo já montou sua competência vamos soltar comigo o cara me miou, mano, com dois me miou também, eu tô contigo de fato ai, meu, eu cheguei na frente eu tô jogando nada, hein tem um red só tem você, pai, eu tô red e daí tem no janelão vai no corteiro tá, brigado, será? não, eles não saem de bagulho tá bem tá feimado, é, só que eu vi nada já, já sabe porque olha isso, velho ela quer enganar quem, ela quer enganar quem, velho quer enganar quem, velho quer enganar quem, velho inicio da rodada eu vou pela taguinha, velho enganar quem não tá eu vou buscar essa porra eu vou passar uma velha e 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